Fifacoinscomprar.com Compre coins por um ótimo preço e forme um timaço de alto nível no seu Ultimate Team. Use o código CDB e ganhe 5% de desconto. Link na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Aziel. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, e hoje vamos para mais um vídeo de Ultimate Team aqui no FIFA 15, galera. Vocês devem se lembrar que no vídeo passado o negócio, meu Deus, cara. O negócio foi sofrido aqui com o nosso time, os Bronzucas, que é um time formado apenas por jogadores bronze e que são brasileiros, ok? Por isso o nome Bronzucas, né? Então, galera, o negócio foi sofrido, cara. A gente acabou perdendo um jogo, empatamos outros dois e só vencemos uma. Portanto, nós estamos aí... Pera aí, deixa eu fazer as contas agora, né? Estão aí com 5 pontos, cara. 5 pontos nessa nona divisão. A coisa está meio tensa. A gente precisa mudar esse panorama, galera. Vamos que vamos aí com os nossos Bronzucas para cima dos caras. Vejam que o primeiro time que a gente já pegou, olha como é, cara. Olha como é o esquema, ó. Olha aí. Já começamos mal, hein, cara? Já começamos mal. Começamos na P já. Primeiro toque na bola do cara aí já é para dar aquela velha desanimada, né? Mas vamos lá, gente. Aqui é só brasileiro. Eu mudei até o uniforme. Botei o uniforme da seleção brasileira, cara. Olha aí, olha aí. Fazendo efeito. Está fazendo efeito. Gol do menino Thiago. Thiago, né, cara? Thiago está mitando aí e já não é de hoje. Já é o terceiro episódio que esse Thiago vem sendo decisivo na nossa equipe. Olha só como ele tira do goleiro e mexe para o fundo das redes. O Brasil empata o jogo. Olha a saída de bola errada. Vamos aproveitar. Nosso ataque é rápido. A bola enfiada na frente na Gamura. Sai o goleiro. Ele bateu na trave. Na trave. Não, cara. Não pode dar esses vacilos. Olha só. Sidney. Capricha no lançamento. Sidney. A bola vem para o Thiago. Ele dominou e bateu em cima do goleiro. Na segunda dominada dele, ele acabou adiantando demais a bola e ficou perto do goleiro. Mas vamos nós. Estamos no seguro tempo. Olha aqui, bolão. Agora para o Sidney. Ele já botou na frente. Lá vem o nosso ponta. Defendeu o goleiro dos caras. E só vai dando o Bronzucas, galera. Nós estamos fazendo uma ótima partida. A bola vem na frente. Ronan. Tocou no meio. A bola chega para o Thiago. Ele vai tirar do goleiro. O zagueirão se mete na frente. A gente consegue cortar. E nos primeiros ataques do cara, velho. Olha a lambança aqui na nossa zaga. No contra-ataque. Vai, Thiago. Corre, Thiago. Tira, Thiago. Tripla, Thiago. Já levou, Thiago. Está na área. Invadiu. Vai fazer um gol. Eu não acredito. Eu não acredito, cara. Caraca, velho. Meu Deus. Ele fez tudo o gol. Tudo menos o gol, né, cara. Fez tudo certo. Lá vamos nós. Chegou o corte. Meu Deus. Nem comentar, né? Esse chute. Vou nem comentar. Vamos lá, galera. Vamos chegando de novo. Henrique. Nagamura. Tocou do lado com o Felipe. Lá na frente tem lançamento. Sidney dominou. Vai fazer o gol, Sidney. E o gol dos Bronzucas. Sidney dominou no peito e tocou para o fundo das redes. Está lá, galera. Estamos ganhando. Estamos ganhando. Vamos lá. Thiago já tocou na frente. Nagamura. Pôr a bola para o Thiago na área. Fuzilou. Defende o goleiro do cara. Esse goleiro dele estava impossível. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu impedir a nossa vitória, pessoal. A camisa da seleção brasileira caiu muito bem na gente aí, cara. Conseguimos já sair com uma vitória no primeiro jogo. Jogamos com essa camisa. Que não está metendo muito medo aí na vida real, não, né? Só aqui no FIFA mesmo. Mas, vamos lá. 2x1. Vitória importante para a gente, cara. Mas, vejam como a gente teve um volume de jogo muito maior do que o do nosso adversário, né? Olha aí. 8 pontos na partida. Com essa partida, na verdade. E vamos para o segundo jogo, cara. Nesse segundo jogo, a gente vai enfrentar um adversário mais forte, cara. O cara tem classificação de 70. Tem ali... E barba, o cara tem... Eita, compadre. O negócio aí é correria, hein? Pelo visto. Vamos ver. Vamos ver. Tem alguns jogadores ouro aí. O KM FIFA 21. Tem, acho que uns 6, né, cara? Uns 6. Vamos lá. Vamos lá com o nosso Bronzucas aqui. Nosso time humilde. Mas um time batalhador, né? Vamos lá. Começa o jogo. Começa o jogo. Vamos lá. Bola rolando. Lá vem a bola com o Julião pela direita. Julião não é nem um pouco apelão. Saiu correndo. Tocou no meio. Wanderson virou batendo. A bola vai para fora. Leva perigo. Marinho. Errou a cabeçada. O zagueirão passou direto. A bola sobrou. Limpou o goleiro. Opa! Limpou o goleiro e esqueceu da bola, né? Lá vem Beavuê. Invadiu a área. Beavuê. Tocou para trás. Tirou. Ai, caramba, cara. Mas tirou mal demais o zagueirão, velho. Era para ter zagueirado, né? Era para ter zagueirado. Ele foi tentar tirar no toque e acabou entregando o ouro. Lá vem os caras de novo. Beavuê. Sempre esse Beavuê. É rápido. Olha como ele arrasta todo mundo. Ninguém consegue chegar. E ele faz o gol. Dois para o nosso aniversário, o K21. Zero para o canal dos boleiros games. E lá vem eles. Olha o chute do Ibarbo. Boa bola vai para fora. Lá vem Beavuê. Bateu de longe. Rapaz. Eu achei que essa bola ia passar mais longe, hein? Olha a bola para o Ibarbo. Aí é peri. Opa. Aí ele inventou, né, cara? Aí ele inventou. E quis ser o Pelé com o Ibarbo. Lá vem ele. Castro. Virou batido. Ele só vai dando o adversário, cara. O K21 vai dominando a partida. Vamos ter que dar uma resposta à altura agora, hein? Everton Luiz. Tentou o toque. Sobrou com ele. Vamos lá. Deu certo. Everton Luiz faz o giro. Olha o toque no meio. Sobrou mais atrás. Leozinho. Boa bola. Errou. Bateu para fora ali, cara. Meu Deus. Vamos que vamos. Segundo tempo. Já está em andamento. Está 2x0 para o adversário. Wanderson. Recebeu a bola. Para fazer. Para fazer. Limpou. Bateu. Bateu. Golaço. Golaço. Dos Brozucas. E a dele é Wanderson. O camisa 10 mostrando a habilidade. Que limpada, hein, cara? E olha o cara querendo. Opa. Que beleza, hein? Opa. Seria uma pena se ele errasse o gol, né, cara? Seria uma pena se ele errasse o gol. Mas, meu Deus, cara. A zaga não acompanha. Eu já disse para vocês desde o vídeo passado. A nossa zaga não acompanha jogador apelão, cara. Porque são jogueiros muito lentos. E aí fica complicado. Opa. Perdeu aqui. Vamos para o contra-ataque, galera. Wanderson. Olha o toque do Wanderson. Tocou na frente com o Leozinho. Ele tentou passar. Deu certo o Marinho. E aí eu vou tentar provar do próprio... Mandar ele provar do próprio veneno, né? Botei para o cara que corre. Everton Luiz. Tocou na frente. Bateu para o gol. Foi nem tão apelão, não, né, cara? Não foi muito apelão, não. Everton Luiz só fez dar um toque na frente. Tirou do goleiro. E está lá, galera. A bola quase não entra, mas entrou. Vamos lá. 2x2. Olha o lançamento. Opa. Marcou mal, marcou mal, marcou mal. Vai sobrar com o Wanderson. Tocou mais atrás. Felipe bateu para o gol. Defendeu o goleiro. O final de jogo é de pressão da gente. A bola vai chegando. Tira para escanteio, galera. Pressão total aos 86. Vamos que vamos, eu acredito. O Alisson tocou para o Leozinho. Bateu para o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. O gol é dos Brozucas. Bateu para o gol por debaixos de la pierna do goleiro. Olha que beleza. Está lá dentro. Leozinho é o nome da fera. 3x2 no final, galera. Chorado. Mas aí o cara vai tentar vir com a velha jogada pelo... Hoje não. Hoje não. Acabou. Vocês acharam que ia dizer hoje sim, né? Mas não. Acabou mesmo. Acabou. Acabou o jogo. Conseguimos a vitória. Foi suado, cara. Mas muito suado. Foi suado nisso. Mas o que importa é que nós saímos daqui com mais 3 pontinhos. Graças a esse gol salvador aí no final do Leozinho. Que foi eleito o melhor jogador da partida, né, cara? Bem, pessoal. A gente teve aí o mesmo número de finalizações. Mas nós tivemos um pouco mais de posse de bola. E esse resultado nos garante aí a subida. Pelo menos isso, né, cara? A subida aí para a oitava divisão garantida na próxima temporada. Agora nós vamos brigar pelo título dessa nona divisão contra o time do Lille West. É um time aí já mais modesto. Tem ali um jogador da Laú no ataque. Um jogador do Celta de Vigo na lateral... Na meia esquerda. E o jogador do Vélez. Tem até bem ali alguns jogadores pratas na defesa. O cara parece que ele dá mais prioridade à defesa do time. A defesa dele é mais forte do que o restante dos setores, né? Vamos ver aí. Vamos testar essa defesa, ver se é boa mesmo, né, cara? Vamos lá. Eu estou muito humilde hoje. Meu Deus, hein? Começa o jogo, pessoal. Começa o jogo. Vamos lá. Toque de bola. Ismael. Do lado, Sidney. De Sidney para Thiago. Thiago é o habilidoso do time. Foi carregando. Ninguém chegou. Que lançamento do Thiago na frente da Gamora. Saiu na cara do gol! Gol! E o gol! E os Brozuka! Na Gamora, depois de um lançamento milimétrico do Thiago, só teve o trabalho de dominar e chutar para frente. Porque o goleiro caiu feito uma manga madura ali, né? Não iria adiantar de nada. E é isso aí, galera. A gente abre o placar logo de cara. Olha a chance do segundo! Ismael acabou desperdiçando uma chance que poderia ser importantíssima, hein, cara? Mas lá vem nós de novo. Nossa senhora! O goleiro pegou, cara! Que defesa do goleiro deles! E agora é a vez deles atacarem. Lá vem eles. Olha a jogada. O chute. Foi travado. Sobrou. Bateu. Defende o goleiro! Defesaça do nosso goleiro também. E lá vem os... Opa! Agora eu marquei mal, hein, cara? Agora eu marquei mal. Eita! Marquei mal de novo. Lá vem ele. Foi carregando na velocidade. Fez o break. Invadiu a área. Limpou. Vai fazer um golaço. Tira a marcação. Boa recuperação do nosso zagueiro. Mas não tão boa saída de bola. A bola já volta para ele. Fez o giro. Bateu para o gol! Nossa senhora! Eu tirei essa bola com os olhos, hein, cara? E aí, galera? Eu já estava meio afobado aí. Revoltado. Hashtag chateado. P da vida. E acabei dando um cartão. Dando um cartão, não. Dando um carrinho, né? Com o Alas. E ele já tinha cartão amarelo, cara. Portanto, o Alas está expulso. Nós estamos jogando com um jogador a menos. A partir de agora, o meu zagueiro ainda resolve dar uma de... Sei lá, de Etli ali. Dando um carrinho, uma voadora no outro. A bola sobra e... Epa! Inacreditável futebol clube. Eu não vou nem dizer nada, né, cara? Eu não vou nem dizer nada. Como é que... Não, mano. Vou ficar calado. Vou ficar calado. Meu silêncio dirá tudo. Lá vem a equipe dos bronzucas. Vem tocando... Opa! Rapaz, arrancaram a perna do um aqui, hein, velho. Mas sobrou. Sobrou com o Thiago. Tocou na frente. Ismael. Vamos cadenciar esse jogo. Esperar a passagem. E agora deu certo. Boa passagem do Thiago. E põe o goleiro. E é pra fechar o placar. Thiago. É o nome dele. Camisa número 9. A jogada toda feita no meio. O toque. E ele tira do goleiro pra fazer. 2x0 pra gente, galera. Eles fecharam o placar, mas... Não sei, né, cara? Em 50 minutos ainda. Vamos ver. Lá vem Sidney. Fez o tiro. Sidney procura alguém. Opa! Caiu a Linde Maduro. Partiu Sidney. Agora ele se animou, hein. Agora ele se animou, hein. Cortou mais um. Sidney tá na área. Ele pôde de novo. Meu Deus, que é isso! Golaço! Isso é o Pelé, cara. Não, o Sidney, isso é o Pelé. E o cara quitou depois dessa até ele, né, cara? Que é isso, velho. Que golaço do Sidney, mano. E o cara não era daqueles que... Que era muito ruim marcando, não. Ele marcava... Também não era muito bom. Mas também não era muito ruim, tá ligado? É mais ou menos. Tiago é eleito o melhor jogador da partida com a nota 9 aí. E nós saímos aí, o que é o mais importante, com a vitória que vai nos dando o título, galera. Somos campeões aí dessa nona divisão, beleza? Então aí, objetivo conquistado. Tivemos aí mais finalizações. Tivemos mais posses. Tivemos mais precisão. Foi perfeito o nosso jogo. E com uma campanha boa. Não foi uma campanha ruim, mas também não foi uma campanha ideal, né. A gente teve 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Foi uma campanha boa aqui nessa nona divisão. Ganhamos aí mais 3 mil moedinhas. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Deixem nos comentários dicas de times aí pra mim a gente jogar no próximo vídeo. Porque na próxima divisão eu vou jogar com o time de prata. E eu quero saber dicas. Pô, faz um time de prata com jogadores de tal liga. Com jogadores de tal nacionalidade. Baseado em tal jogador. Então deixem nos comentários. Vai ficar à disposição pra vocês escolherem, beleza, galera? Até a próxima. Um forte abraço pra todos vocês. Tudo de bom. Não esqueçam de deixar aquele like pra mostrar que vocês estão acompanhando a série. Valeu! E fui! Fui!